Salve família, estamos de volta com mais um vídeo. E galera, lembrando que se você é um fã de futebol, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje vamos falar um pouquinho dos elencos do futebol brasileiro. Na sua opinião, de qual time é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje? O São Paulo fez algumas contratações e também manteve o elenco que terminou o ano passado. Um elenco forte, mantendo o Nenê, o Diego Souza, entre outros jogadores do seu elenco. E também trazendo o Profeta Hernanes, que cá entre nós é um jogador simplesmente espetacular. Na minha opinião, o Hernanes é um baita de um jogador. É um jogador que qualquer time quer ter. E o São Paulo manteve uma base forte e trouxe o Hernanes para ajudar no ano de 2019. O São Paulo vem forte, mas na minha opinião ainda não é o elenco mais forte do Brasil. Outro clube também que se reforçou bastante foi o Grêmio. Mantendo a sua equipe que terminou o ano passado. Mantendo o Luan, o Everton Cebolinha. Também fez alguma contratação. Trouxe o Felipe Viseu, que é um jogador simplesmente sensacional. Na época de Flamengo, o Felipe Viseu simplesmente destruiu tudo. Foi um dos melhores jogadores do Flamengo naquela época. Com a saída do Guerreiro lá do Flamengo. O Felipe Viseu deu conta do recado. Todo jogo que ele entrava, ele fazia um golzinho, ele ajudava a equipe. E agora ele está aí no Grêmio para estar ajudando a equipe gaúcha em 2019. Na minha opinião, foi uma contratação muito boa da parte do Grêmio. A diretoria agiu rápido e fez uma excelente contratação para a temporada de 2019. O Felipe Viseu vai ajudar bastante o Grêmio. Mas na minha opinião, ainda também não é o melhor elenco do Brasil no momento. Na minha opinião, o melhor elenco do Brasil ainda é o do Palmeiras. Que fez algumas contratações pontuais e tem praticamente três times montados. Então o Palmeiras pode disputar três competições com três times diferentes. Porque fez um elenco recheado, montou um elenco muito forte nos últimos dias. Fez o anúncio da contratação do Ricardo Goulart. E também trouxe outros nomes como o Zé Rafael e também o Marcos Rocha em definitivo. Então o Palmeiras trabalhando bastante o seu elenco para a disputa dos campeonatos deste ano. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Palmeiras ainda tem o elenco mais forte do Brasil. Sim, porque ter três times para jogar três competições diferentes é muita coisa. É muita coisa e, na minha opinião, o Palmeiras sai na frente dos demais clubes brasileiros para a temporada de 2019. Fechou com o Zé Rafael, com o Ricardo Goulart. Teve algumas outras contratações também. Contratou em definitiva o Marcos Rocha, que, na minha opinião, é um lateral excepcional. Então, na minha humilde opinião, o Palmeiras ficou com o título de melhor elenco do brasileirão do Brasil. Deixe a sua opinião nos comentários aí. Vamos ver o que vocês acham de quem é o melhor elenco do Brasil no momento. O Atlético Mineiro também se reforçando bastante. Fechou a casinha ali. Trouxe vários zagueiros para a disputa dos campeonatos deste ano. E o principal objetivo do Atlético Mineiro era a defesa. Antes mesmo de abrir as janelas de transferências, o presidente do Atlético Mineiro disse que o seu principal foco, o seu principal objetivo, ia ser a defesa. Montou uma defesa muito sólida, muito consistente. Na minha opinião, uma das melhores que tem no Brasil. Se não for a melhor, né? Contratou o Hever, que é um baita dono zagueiro, que fez uma história muito bonita no Atlético Mineiro. Saiu. Não jogou tão bem quanto jogou no Galo. E agora volta aí. Treio eu que para fazer mais um pouquinho de história no Atlético Mineiro. E também veio o Igor Rabilo. Demorou um pouquinho. Foi uma novela meio longa. Foi uma contratação que demorou aí um pouco. Praticamente o mês de dezembro todo. E um pouquinho de janeiro. Para trazer o Igor Rabilo. Mas no final tudo deu certo. O presidente conseguiu aí montar uma defesa sólida, uma defesa forte. Para a disputa dos campeonatos. E na minha humilde opinião, o Atlético Mineiro tem uma das defesas mais fortes. Se não a mais forte do Brasil. Nesse momento. Então, o Atlético Mineiro aí montando um clube forte. Mas como eu disse, na minha opinião. O elenco do Palmeiras ainda está um pouquinho acima dos demais elencos do Brasil. Para essa temporada de 2019. Eu acredito que até as da frente aí também. O Flamengo foi outro clube que manteu a sua base no ano passado. E trouxe peças fundamentais aí para a disputa dos campeonatos em 2019. O Gabigol foi um dos que vieram. E o Arrascaeta também. Foram duas contratações assim, astronômicas. Ninguém esperava que o Flamengo iria contratar o Arrascaeta. E ele veio. O Gabigol já tinha uma especulaçãozinha aqui. Uma especulaçãozinha ali. E isso já era de se esperar que o Gabigol iria trocar a Inter pelo Flamengo. E o Flamengo anunciou aí essas duas contratações. Creio eu que do meio para frente ali. O Flamengo está se destacando nesse mercado de transferências. Nessa janela de transferências. E fez excelentes contratações na minha opinião. E está com um ataque muito, muito forte aí. Para a disputa dos campeonatos. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal. Essa é a minha opinião. Minha humilde opinião. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Qual que é o elenco mais forte do Brasil aí na atualidade. O que vocês acham. Na minha opinião ainda é o do Palmeiras. Por ter três times para disputar aí um campeonato. Eu acho que o Palmeiras está saindo na frente aí dos seus principais adversários. Por ter um elenco recheado e um elenco muito forte. Na minha opinião. O elenco do Palmeiras ainda é o melhor elenco do Brasil. O vídeo vai encerrando aqui. Se você curtiu deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa nos comentários a sua opinião. E é isso aí. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.